Durante uma blitz na TO-130 no município de Barra do Ouro, a polícia militar abordou Josafá Gomes Mendonça, de 19 anos de idade. Ele estava em uma motocicleta e com ele encontraram um revólver calibre .32 com seis munições calibre .38, um par de algemas, capas de colete e spray de pimenta. Mais informações vamos obter com o capitão Nascimento. Capitão, durante essa blitz, abordaram esse rapaz com esses vários objetos? Sim, nós estávamos praticando uma operação de blitz ali no local, ele foi parado com a moto, pedimos a documentação dele, inicialmente a documentação estava todas ok em relação a ele e achamos estranho, um tanto quanto estranho, a questão da colocação dele ali, do nervosismo no local, então fizemos ali uma busca pessoal e também na bolsa que ele carregava, então nessa busca pessoal a ele, ele estava com essa arma, a calibre .32, munições ali no bolso também e na sua bolsa tinha duas algemas, coletes e spray de pimenta. Então mediante a questão do armamento, principalmente, foi dado voz de prisão e o mesmo foi conduzido aqui para Araguaína para que possa ser encaminhado para a delegacia e o delegado de plantão fazer o registro do boletim de ocorrência. Ele chegou a alegar alguma coisa? Não, ele só informou que o material era de propriedade dele e não quis mais relatar nada a respeito dos fatos. Muito obrigada pelas informações. O Josafá Gomes foi encaminhado à delegacia de plantão junto com os objetos apreendidos para as medidas serem realizadas. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sius e para o programa Fala Comunidade.